é isso aí meus amigos de volta ao canal fifa trade channel fifa 20 yield mating pessoal aqueles que pediram aqui dica para quem tem poucas coins tá mas quem tem algumas coisas a mais aí vai gostar também que isso aqui é um trade mais que massivo tá então já deixa seu like aí para subir aí uns quatrocentos likes já tá legal tá é pra esse vídeo é quem é novo já se inscreve aí para não perder os próximos vídeos e entre o nosso grupo tudo é gratuito sem por cento gratuito aqui para vocês tudo está na descrição aqui depois do vídeo popular na descrição os primeiros links aí tem tudo que vocês podem seguir aí tá é no twitter no nosso grupo no telegram é que já são seiscentos e poucas pessoas lá e recebem dicas antecipadas e tudo mais beleza vamos seguir aqui então pessoal olha só vão fugir um pouco do que o pessoal tá fazendo e da massa né tá fazendo aí então a gente vai fazer aqui o seguinte ó vamos aqui no vai nos técnicos né ou no manager vai no ouro aqui ó inclusive você pode deixar até aberto aqui para esse tipo de trade ó vai no holandês ok holandês coloca 15 milhões dois não tem vamos ver que dois não tem um ver aqui ó se tiver um comprar mano ó vou comprar esse aqui ó vamos ver se a gente consegue fazer uma grana muito boa com isso aqui ó no mínimo três mil olha só tá vamos tentar vendê-lo beleza já compramos um por mil por mil e quatrocentos vamos ver aqui ó vamos já sair aqui e vamos fazer uma pesquisa para ver quantos meninos ou meninos né ou quantos é técnicos holandeses nós temos aqui por três mil chove aqui ó não tem ó não tem mano não tem ó 363 600 tem um pastor vamos dar uma olhada aqui ó quatro mil coins vai quatro mil coins ó olha só ele mesmo não tem acabou de sair um aqui ó acabou de sair mais quinta e oito minutinhos quase uma um minuto e meio aqui vai ó muito bom mano muito muito bom então eu acho que dá para fazer um trade com esse com esse tipo de técnico aqui é qualquer ou ó saiu um de três aqui deixa eu ver quanto ele tá quatro a vou comprar em mano vou comprar ó comprei mais um aqui ó e vou tentar lançar ele três oitocentos aquele lá três oitocentos então vamos prestar atenção aqui em ó vou lançar esse aqui ó 1.400 vamos fazer o seguinte ó vamos lançar três e novecentos esse certinho três e novecentos vou marcar aqui né três novecentos legal e agora esse aqui ó três e oitocentos vai só pra gente ver se vende tranquilo tranquilo vamos lá vamos lançar beleza show de bola tá temos sete vendidos a gente entra lá pra ver três oitocentos acabou de sair é aquele de três seiscentos legal só baixar aqui ó pronto opa vou excluir aqui pronto três e quinhentos pronto aqui ó qualquer técnico então tá aqui ó leitura né qualquer manager holandês é qualquer é a qualidade ok ouro prata ou bronze então vamos lá vamos buscar aqui ó só isso na e pai então você vai tentar é vocês vão tentar isso na e para aqui pessoal e conseguiu encontrar barato igual a gente pegou dois aqui baratinho inclusive um mil quatrocentos tá ainda que bronze já dá para vender mais caro porque os técnicos holandeses estão bem carinhos estão saindo bem aqui então comprou já vendeu sai até de 200 né vamos ver ouro quantos ouro nós temos aqui eu acredito que não tenha ó não tem mas existe tá pegou aqui pegou barata 5.000 nesse momento 5.000 na nossa plataforma legal mano não é uma especialidade só dos holandeses aí você vem no brasil é tuca ferrete ouro tá tuca ferrete ele sempre é bem é vantajoso aqui um técnico rentável né vamos ver três mil vai ó não tem três três quinhentos três seiscentos três ou quatro mil ou ó olha ó acabou de sair acabou de sair o que saiu esse aqui agora três setecentos e o outro três e novecentos vamos ver lá ou ó mas tá lá nos 30 minutos tudo bem vamos deixar ó e aqui ó acho que tem pouco em um na olhada acho que tem bem pouco aqui ó vamos colocar quatro quatrocentos ó já vou até comprar aqui vou vou lançar quatro quatrocentos manos os dois vou lançar os dois tá eu comprei bem barato um aqui dois e pouco na verdade eu venci no lance tá vamos lá vou colocar quatro quatrocentos que eu não vi quatro quinhentos mas deve tá quatro quinhentos para mais ali né se a gente for comparar aqui ó tem poucos aqui no mercado ó tá vendo ó pessoal tabelou ali acabou tá então manos excelente tá excelente vamos postar aqui ó quatro quatro e quatrocentos né vamos manter em baixo aqui né em termos né para ver se a gente já vende se a gente for aqui ó vocês vão ver que já vendeu ó ou para atualizar aqui pode ver que já venderam aqui ó dois tá não é que eles lógico não é o que eu lancei porém comprei por dois e trezentos dois quatrocentos no lance tá então dá no compre já ou no lance mas já tá vendendo certinho mesma coisa se danze não tá mil e setecentos mil e oitocentos aqui já sabe né pessoal tentar isso na empaque ó ó pronto quatro a quatro mil mano vamos ver aqui quatro e quinhentos tá vamos comprar vamos comprar porque quatro quinhentos é pouco mas tá lá isso é trade para quem tem poucas coisas então não deixa lá tá já vamos liberar aqui ó ok pode pode ser que esteja até um pouco mais caro viu pessoal vamos ver aqui ó quatro quinhentos e vamos ver se vai vender né quatro quinhentos quatro seiscentos ó quatro seiscentos é tem um ali de trinta minutinho quatro seiscentos beleza o ideal o ideal é sempre comprar mais barato tá manos dois mil tá é oitocentos sempre sai aqui bem barato eu só não dá nada nada para esses técnicos aqui tira em pé que tal e já lança no mercado lá mil e duzentos mil e quinhentos é o que mais sai mil e duzentos que mais sai tá mas lógico pegou ali os três mil tá vendo tá valendo quatro eu não deixo tá eu já pego já vendo até até porque eu tenho coins suficientes para isso daí não deu certo fazemos com o outro e recupera ali tá bom é assim que a gente vai fazer quem tem poucas coisas sempre tem uma cautela maior porém vocês estão vendo aqui ó já vendemos dois vamos ver se vai vendendo até o final do vídeo se vai vender mais alguns e aí vocês vão é balizar aí para ver se realmente vai dar certo ou não para vocês tá é holandês com certeza muito bom tá falei do zidane vamos lá na no frança tava no ouro tal beleza manos é ele tava aqui mais ou menos sobre mil e 100 não tem me com a miquinha 1800 ó 1800 acabou de sair um aqui vamos ver mil e novecentos e nós temos um aqui olha lá ou não tem chovei dois mil tinha um quatro tinha uns quatro aqui é tá lá tabelar aí também tem uns lanças legais aí lance também muito bom tá pessoal mas ó 1900 legal tentar sniper aqui ok super legal trade bem fácil de fazer tentar sniper aqui tá bom é poucas pessoas estão fazendo isso aqui tá então é recomendo ó ó ó tem lances muito bons aqui ó dá para dar lança e deixar certinho da lança e deixa ali ó 1900 não tinha tá vendemos um por 1800 sempre comprando barato comprei por 1300 mas sai mais barato também tá pessoal sai muito mais barato então os técnicos poucos estão fazendo e vale muito a pena né tem um copo também é alemão né então na alemanha ouro né ou na olhada aqui ó o copo tava mil que eu ver aqui não pode aparecer os ouro não raro é que aparece né lá mas não tem ó também não não tem mais acabou aqui então mil não tem copo vamos ver que me sem uma mil sem não apareceu um mil e duzentos vão ver que mil duzentos ó tem um só só aqui ó ó ó tá me deve ter lançado três horas né e tem um só deixa eu ver mais para frente não tem legal mano a gente vai ver aqui o lance tá então mil e duzentos vence ou mano vamos tentar ganhar aqui é eu não vou disputar então é um pouco mais difícil lá mas ó tem mais um aqui ó tá vamos jogar lá para cima que mais mil duzentos né vamos manter que mil duzentos tá legal e agora a gente vai fazer o seguinte vamos dar uma olhada aqui vamos ver aqui ó eu já comprei alguns tá mil e duzentos né legal vamos ver aqui por quanto eu peguei eu peguei né um copo tem um aqui oitocentos legal vou colocar aqui mil e duzentos mesmo né tem mais ó tem mais um aqui ó seiscentos pronto esse aqui eu vou colocar mil e sem vai para vender logo tá bom snipando tá pessoal então dá para pegar aí fácil tá dá para fazer umas coisas bem legais aqui também vamos entrando aqui ó mil e duzentos vamos ver mil e sem se apareceram apareceu opa tem um aqui ó ó nove sem vou pegar em opa ó peguei um aqui de novecentos vou lançar mil e duzentos nele aqui né para ter um lucro então é aquele negócio tem poucas coisas dá para fugir um pouco dos jogadores lá faz com jogadores também porém terminou lá sua lixinha tal tem sua lista lá cheia beleza agora vamos para os técnicos aqui porque tem poucos aí fazendo tá então vale muito a pena e aí tem mais uma dica que eu quero passar para vocês que vale a pena também é vocês tentarem tá vocês podem ver que qualquer ouro aqui qualquer ouro raro né qualquer ouro raro aqui é ele vende rápido a venda rápida dele o que que céu né o que que céu ele é duzentos e cinquenta e seis ali manager né então a gente pode fazer uma busca por aqui também ó se vocês encontrarem aqui duzentos dá para pegar e já vender tá então a gente pode chegar até os cinquenta e nove minutinhos aqui lógico que demora um pouquinho né mas aí vocês podem tentar fazer às vezes aparece uma arrenca lá próximo dos quinta e nove de cinquenta e sete a cinquenta e nove minutinhos aparecem vários né então a gente já tá aqui no dezoito minutinhos dezenove vamos ver se a gente consegue chegar lá sem dar aquele banzinho né aquele ban temporário né que faz a gente reiniciar aqui o ultimate team então vamos tentar aqui ó o tempo que vocês têm aí para deixar aquele like né aquele like maroto agora nesse horário que eu tô gravando tempo é a noite já nesse sábado né então tem poucas pessoas aqui no ultimate aqui no mercado né que eu quero dizer então acho que é não é tão bom aí é de ser feito porém a dica é vale né vocês guardarem aí pra testar aí quando tiver mais algum pé que sendo aberto né vai vir um evento grande aí guardem essas dicas aqui que sempre aparece coisas boas aqui próximo dos quinta e nove tem vez que eu passo aqui ó e pego um monte um monte e aí ninguém tá disputando pega um monte e aí já ó tem um ali ó vamos ver que quando ele tá valendo aqui ó aqui ó 200 vou pegar isso aqui só pra vocês verem ó pode ver que tá lendo 50 ao menos 52 minutos tá vamos passando aqui até o 59 vamos ver às vezes aparece uma página inteira tem mais um ali ó tá e tem técnico aqui mano que vale mais de 700 800 com está ó apareceu mais uma também ó vamos lá lógico aqui de pouco em pouco né mas às vezes aparece aqui uma lista cheia você consegue fazer mil com isso uma passada né a mais isso né aqui ó vamos ver se vai para ó aqui não ó aqui já não acho que terminou né é praticamente terminou você pode seguir até os três horas aqui se vocês tiverem paciência né mas por aqui já dá pra mostrar pra vocês o que que qual qual que é essa dica aqui bom se já pegaram alguns aqui né aí você pode ver quanto que tá valendo mais ou menos aqui pegamos 200 vamos ver que se vende ó ó tem um ali tem dano lança de tal 300 também de 300 esse aqui se não quiser segurar ó 200 olá já vendeu 256 subiu os 56 coins aqui pela quantidade que vocês pegaram aqui ó tem um monte aqui também tá vendo aqui pegou por 200 ó ó lá ó você já fez 700 com isso não passado quase 800 ali ó tá 2 4 6 8 10 12 também 11 quase ali ó então dá um lucro muito bom tá 5 10 15 25 30 35 350 só uma passada se vocês fizerem de novo aparece mais e aquilo que eu falei tem uma renca né que você consegue comprar vários aqui se você der um quick sales já tá no lucro bom tá só que eu não vou dar porque é sempre bom você dá uma olhada é se eles estão valendo um pouquinho mais esse aqui a gente pode vender deixa eu ver se aqui ó vamos dar uma olhada aqui deixa eu ver 200 vamos lá 400 ó vende por 400 daqui ó tem um de 350 ali e tal vende por 350 vamos dar uma olhada nesse aqui vamos lá ó 700 600 450 se a gente colocar 400 já dobra aqui também tá que mais esse daqui ó esse é um dos bons que sempre você compra aqui ó tá vendo ó lá em cima lá ó 150 aí é mais fácil 200 não ó mais um aqui ó pode dar tá tá é outra dica boa aí pra quem tem poucas coisas dá pra dar lances lá mínimos né e aí já dá pra vender ou dar com excel se já tá no lucro bom aqui tá ó esse aqui já vende legal ou outro aqui ah esse aqui eu peguei 400 porque ele é um pouquinho mais caro tá vendo ó esse eu já comprei ó ó lá ele é carinho ó tem um aqui que saiu com as 500 ali e tal esse daqui vende mais ou menos uns 700 hein mano eu vou lançar aqui já já tentar vender ali vamos ver o outro aqui 200 opa vamos lá tabelar ali 1900 tá 800 vamos ver aqui tem um de 500 essa faixa ali 400 tal esse tem bastante ó né esse aqui tabelar ali ó quer vender por 1.100 ali hein tá então ainda dá pra dobrar aqui beleza talvez 500 tal ou dá com excel se já tá no lucro muito bom aí cada carta tem ali lembrando que falei no começo dica pra quem tem poucas coisas quer sair do zero é iniciante tenta fazer isso aqui você vai pegar o raciocínio tá é vamos lá vamos passar para algumas agora que vale ó já vendeu aqui mais ó será que foi o tuca vamos lá ó o copo já vendeu ó foi aqui mesmo ó já vendeu aqui ó um de 1.200 o outro de 1.100 tá bom então os técnicos vendendo bem ali deixa eu ver que o que que eu venci no lance aqui ah venci mais um esse aqui ó tá de 250 muito bom e venci o copo de 400 até mais um ali será que vem é já vende 1.200 ó tá ninguém tá fazendo esses técnicos né opa vamos dar aqui 500 vamos ver aqui vamos ver se a gente consegue vencer ali né opa legal vamos ver se a gente consegue vencer será que eu espero aqui ou não acho que vou esperar em ela vou dar um 700 ele aqui eu vou esperar não vou esperar vou até lançar aquele que eu venci vou lançar esse aqui ó deixa o outro lá vai tirar o lanço tudo bem deixa vencer tá tranquilo cadê o meu ataque vamos lá vamos vender aqui por 1.200 se eu der uma passada lá já tem mais um lá pra nós tá clope então sempre sair coisa boa aqui tá bom pessoal acho que vale a pena tentar isso daí ou 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 nos lances aqui de 150 dá um 150 aqui ó e vai olhando os ouro raros tá ouro raro e vai dando lance tá sempre pessoal lança de 150 no lance né dá o lance deixa certinho você vai estar no lucro também ou no excel ou no venda ali tenta ver quanto que tá valendo certo chega de técnicos agora a gente vai nos consumíveis ó consumíveis sempre 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 é algo muito legal dá uma olhada aqui ó no modificador de posições é meio pra s a isso aqui tava cinco mil coins agora tá cinco mil quatro isso aí não tem ó cinco mil tá vendo então vem de cinco mil coins aqui então pessoal se vocês pegarem aqui abaixo de quatro quinhentos já tá no lucro vendendo por cinco tá a procura tá boa né e tem saído aqui tenta vocês comprarem aqui barato e já vender tem pouco no mercado tá escasso ok tá bem escasso não tem nada então meio pra esse a valendo cinco mil coins dá uma olhada no seu clube aí se você tiver já põe pra vender estamos falando do xbox tá dá uma olhada na sua plataforma como que é e pegue um raciocínio tá pegue um raciocínio que vai mudar são os valores apenas é meio pra s a ganhar agora você vai pegar o s a para meia mesma coisa manos cinco mil não tem ó tá vendo ó então vende por cinco mil coisas aqui lógico que ele não tem mais tá é ele vale ele vale cinco mil beleza então ó vamos lá vamos tentar ver se a gente pega um aqui bem baratinho aqui os três dois mil coisas aqui e aparece viu pessoal porém só que é um pouco mais disputado tá mas vale a pena aí tentar vocês aí tentarem fazer esse trade que com certeza vocês vão fazer um lucro muito bom aqui também tentes na época não quero ficar para andar banho temporário tentem vocês aí beleza dica para quem tem poucas coisas vale muito a pena e se vão pegar aqui ó é se quer fazer um lucro maior né então ó mc pra mim meio campo meio campo meio campo meio campo para volante ó meio campo pra volante ou mc pra vol legal esse aqui ó é tava mais ou menos mil e trezentos dá uma olhada aqui a tendência dele era subir aqui chovei que mil duzentos isso aqui sai bastante setecentos tá pessoal se eu ver mil duzentos ó mil duzentos está vendendo né deixa eu dar uma olhada aqui que ele tem saído aqui mil abaixo de mil eu tenho comprado até mil aqui ó já dá para vender por mil duzentos se eu lançar mil e trezentos eu consigo vender tá que tem poucos aí não tem muitas páginas também tem um lance ali ó vou até dar esse lance aqui ó opa vamos lá 700 ó tem mais uns aqui 750 tem uns lances legais aqui em ver se o pessoal tá tirando uns estão tirando né opa 300 vou subir um pouquinho vamos lá 750 lá estão tirando os lances né a gente tem que acompanhar vamos lá beleza ou comprar aqui ó mil e duzentos já não tem ó mil e duzentos já não tem vamos ver mil e trezentos quantos tem aqui ó tá nos 50 ali ó ó uma página só hein mano uma página e aqui consegue comprar bastante tá vou tentar sniper aqui abaixo de mil tá esse aqui é o mc pra vol tá consigo já vender por mil e trezentos mil e duzentos e aí você compra bastante também ó deixa eu dar uma olhada aqui se eu devo ter comprado né deixa eu ver aqui ó tá aqui ó mc pra vol ó novecentos ó eu vou vender aqui ó vou vender mil e duzentos essa aqui lançar lá né ó mais um ó mil se eu lançar mil e duzentos eu tô no lucro tá posso lançar mil e trezentos também inclusive vou lançar mil e trezentos aqui ó a mil e mil e trezentos lógico que a gente consegue comprar mais barato tá é que eu já fui no na sequência que foi saindo lá fui comprando só pra mostrar pra vocês que dá pra comprar né vou tentar sniper um pouquinho lá só pra vocês verem lá ok isso aqui é trade só pra hoje não pessoal isso aqui vocês vão tentar pegar essa lista aqui e essa sequência 1900 comprei ali ó essa sequência aqui vão tentar fazer aí nesse domingo também tá só que vai valer a pena isso é pra direto tá fifa inteiro aí beleza então tentem fazer lógico que vai sair é evento aí tal então até o evento tenta vocês é lucrarem com essas cartas aqui que poucas estão fazendo tá poucas pessoas estão fazendo aí tá acho que vale muito a pena vamos ver aqui ela já vendeu coisa aqui ó já subiu coisa lá né o copo já vendeu tal e aqui mesmo a mil e trezentos mil e trezentos eu tinha umas vendido já né ela o mil e duzentos já vendeu homem duas mil e duzentos já vendeu tá vendo ó tão vendendo está eu vou até fazer o melhor aqui eu vou liberar isso aqui ó pronto agora que vender vocês estão vendo lá subiu coisa ter vendido mais alguma coisa opa então vem sendo ali vem se mais um aqui show a gente já vai já vai mostrar que eles ali para vocês vão ver lá mil e duzentos vão tentar esniper aqui vamos ver se desceu aqui aumentou opa tá diminuindo os mil e trezentos logo vem aqui ó logo consegue vender os meus lá tá e lógico vamos tentar esniper uns aqui vamos lá tentar pegar aqui isso aqui tava saindo demais tá tanto esse tanto esse outro aqui ó MC é volante para MC mesma coisa tá esse aqui até melhor que ele tava um pouquinho mais caro olha lá dois duzentos tá deixa eu ver dois trezentos é dá pra vender também mas dois duzentos ali dá pra vamos ver aqui se a gente consegue pegar esse aqui tava saindo muito dois mil não é interessante pegar o ideal tentar pegar mais barato tá ou lance né vamos dar uma olhada aqui vamos ver se tem um lance próximo aqui ó tem onde tá vendo lance de dois pessoal tá dando até dois ali no lance isso daí ó 1500 mano vamos ver se a gente consegue pegar ó vamos ver aqui ah já não deu tá vendo ó deu uma vacilada ali mas beleza dois duzentos já não tem hein vamos tentar pegar um novamente aqui ver se o dois ó dois ó não vou pegar de dois não mas tá tá no lucrinho ali viu pessoal lançar dois trezentos consegue vender tá ó um console tem de lance de dois tal o ideal comprar mais barato ali aqueles de mil aquele de 1500 tava ideal pra nós ali tá pegou já lançou beleza então isso aqui dá pra fazer também foge um pouquinho da dos jogadores ali vem pros consumíveis que isso aqui dá um lucro bom também tá vamos ver se a gente consegue aparecer e comprar mais um de 1500 1600 aqui vamos lá só pra gente fechar aqui ó que se eu ficar um tempinho vai dar aquele banzinho aí né não é legal vamos tentar mudar aqui vocês já pegaram um raciocínio desse né então é isso daí vamos pegar um MEI pra MC ó mesma coisa pessoal MEI pra MC ótimo também esse tava meio escasso ó vamos ver cinco mil vai ó eita tá cinco mil manos tá cinco mil cois não tem mais ó se a gente pegar abertamente não tem ó tá vendo ó show de bola isso aqui ele não ficava escasso hein então vamos tentar comprar aqui ó se a gente comprar abaixo de quatro quinhentos e já vai tá no lucro né então manos acompanha aí a já que vem uma a um evento grande ali né é bom acompanhar quando tiver saindo bem é bom já comprar já vendendo de imediato né pra vocês comprarem terem um lucro muito bom aqui também beleza por hora tá cinco mil esse aqui MEI pra MC cinco mil tá então os que valem cinco mil aí MEI pra SA SA pra MEI e esse aqui MEI pra MC muito bom tá muito muito bom então vamos pegar mais um aqui é tem um pessoal tá fazendo aqui que eu sempre passo mas é pra quem bem iniciante né manos que esse aqui ó ele é bem barato vai ele deve estar aqui uns 950 deixa eu ver aqui mil coins é 950 ó tá mil coins aqui vai ele subiu um pouco aqui tá mil coins olha lá ó 1100 demora um pouquinho mil coins consegue vender ali ó saiu mais um aqui ó tá vamos ver aqui lances dele aqui ó tem lança aqui ó vou tentar dar esses lances aí ver se consegue pegar mais um aqui ó ó aí ó já pegamos um de 700 já dá pra vender por mil ali ó oh danado ó já pegou uns 750 ali vamos ver se a gente consegue pegar mais um aqui vamos ver se consegue pegar mais um aqui ó mil não acabou de sair de mil ó ó acabou de sair tá vendo ó aí comprou alguns aqui já põe pra lança já lança ó mil não já lança mil então né ele tava nos 150 tá pessoal pegando mais um de mil ali tô atualizando x e b tá então x e b ou quadrado e círculo tá ele atualiza aqui ou y e b também tá ele atualiza aqui só que o y e b ele demora pra ele tem uma transição de tela tá aqui ó y e b ó já voltou aqui ó mas atualiza ó y e b ó y e b tem uma transiçãozinha demora um pouquinho mais mas tá atualizando tá ou tentar esaipar no método padrão lá vamos ver aqui ó meio pra mc ó 750 mil vamos lançar mil aqui só pra ver subir lá mil não esqueçamos do nosso técnico que a gente não sou holandês holandês lá em vamos ver se vai vender mesmo ó mais um de 700 aqui ó 3700 tá praticamente né ah isso aqui eu posso até falar já vendeu sete ali mano já vendeu sete coisas isso aqui eu vou até subir cois aqui ó bota pra aqui que eles técnico com nós compramos barato ó excel pronto fez cois ali sem muito esforço tá e vendeu oito aqui já ó olha só ó os técnicos vendendo ó quatro e quatrocentos tá vendo ó esse manager aqui ó mil e duzentos aí vem ó tá vendo ó mil e trezei mil e trezei mil e trezei mil e trezei show de bola hein show de bola já vou até zerar novamente e vamos aguardar né vamos aguardar aqui deixa eu ver estão tirando aqui ou não não né acabei perdendo lança ali tudo bem tudo vendeu mais alguma alguma coisa aqui vamos ver aqui cadê lá vamos atualizar aqui ó ó vendeu aqui ó meio prêmio é em mc pra meio né show de bola tá vendendo vamos ver mais aqui ó mil beleza então já viu que isso aqui tá vendendo aqui no meio né e encontra-se ó um fosse ali o setecentos eu compraria em ver se a gente consegue pegar mais um aqui ó um dá pra sair pra fora ali também quis aí pra fora eu saí daqui e vim aqui ó tentar estar por aqui ó né eu sei que acho que é até mais prático ver que ele consegue pegar uma aqui vamos lá só a gente mudar aqui Show de bola Pessoal, já dá aquele like maroto 500 Opa, dei lance Ah, mas deu Deixa eu ver aqui Ah, mano, 600 aqui Falei, tem poucos fazendo Deu até para comprar Dei lance, confirmei na compra Vamos lá Mil coins aqui Cada venda desconta 5% Tô considerando que vocês já saibam Já sabem isso daí, tá? Então vamos tentar ir para mais um aqui De 500, 400 Agora, hein? Vamos lá Eu ia falando, né? Para vocês deixarem seu like aí, né, pessoal? Deixar sua inscrição Quiserem mais técnicas Para quem tem poucas coins Ou sair um pouco dos jogadores lá Fazer algum trading em paralelo Acho que vale bem a pena aqui Tentar fazer isso aqui também Tá bom? É só deixar aquele like Deixar aquele comentário, né? O pessoal já entrou no meu grupo Lá no Telegram Não é nenhum grupo, né? É um grupo de uma via só Só eu falo Mas eu posso lá Tentar postar o quanto antes Para vocês lá Eu postei Deixa eu ver quando está valendo O jogador que eu postei lá Mais cedo Vamos ver se ele ainda está valendo agora Ele deve ter caído, né? Deixa eu ver aqui, ó Eu postei o Babel Vamos ver quanto ele está aqui agora Vamos lá, ó Cabelo... Olha lá Vamos ver aqui Ele estava mais ou menos aqui Eu estava vendendo bem, ó Ó, 1.200, ó Ele estava pegando aqui, pessoal Ó, bem barato, tá? Abaixo de 1.000 aqui Pegando E já vendendo caro, tá? Vamos ver aqui se a gente consegue Até tem lances, né? Vamos ver se... O momento que eu lancei lá E estava muito bom Quem fez coins Conseguiu fazer bem aqui Né? Outro que eu vendi bem aqui, ó Vamos ver aqui, ó Vou lá Ó, esse aqui, ó Falei lá, né? Estava 2.700 Se não me engano, né? Deixa eu ver aqui 2.800, ó Já subiu, ó Olha só Eita, danado Olha só, mano Caracoles, mano Olha isso E está valendo, hein, mano? Pô, eu falei lá hoje Comprando barato E já vendendo E eu vendia a 2.700 Olha, já está praticamente 6.000 coins aqui É isso mesmo, mano? Pô, é isso mesmo, hein? Ó, sem sombra de dúvida Rapaz Vamos ver aqui, ó Ó, 5.500 Nossa, vamos ver se a gente consegue pegar um aqui Deixa eu ver quantos tem aqui, né? Se tem bastante Vamos ver aqui Vamos dar uma olhada, ó Pessoal, aqui Tem uns lances aqui, mano E aí? Vou lançar lá em cima, hein? Vamos ver se a gente consegue vencer Isso aqui seria o preço de venda De hoje à tarde, né? Quem pegou e deu uma segurada aqui Ó, já dá pra vender um pouquinho mais caro, hein? Show de bola 6.000, né? Olha só Caracoles, mano Muito bom Muito bom Deixa eu ver aqui 3, 4, 5 Ó 5.500 É o que tem, hein? Vamos tentar aqui, ó Sniper Bom, não era nem o nosso foco isso aqui Mas vou já deixar essa dica aqui, ó Que dá pra fazer também, hein, manos? Dá pra fazer isso aqui Quem pegou isso aqui Quem conseguiu fazer, hein? Ó o outro aqui Que eu mostrei lá Deixa eu ver quanto que ele tá aqui, ó Carlos Vela Vamos ver aqui Vamos ver quanto que ele tá aqui Mais ou menos Tava 3.800, né? Pegando barato e já vendendo Deixa eu ver 3.700 3.800, ó Já Uh, danado Olha só Olha só Tá 5 Ó, tá 5 5? Será que tá mais? Olha, mano Caracoliz Deixa eu ver 6 Olha, olha só 6 5, ó Vou pegar, hein Ó, peguei aqui Um lance dele aqui 3, ó Vou dar, hein Olha, mano Mais um Vou dar, hein Caracoliz, mano Tem vários Tem vários lance, hein 5.900 Vende, eu acho, hein 5.900 Vou lançar 5.900 aqui Show de bola, hein Show de bola E eu falei que tá 3 Vendendo, né 3.800, hein Pegando bem barato Aqui, ó Vamos lá aqui, ó 5.900, né Acho que tá até lá no Telegram, hein Dá uma zoiada lá Vamos lá 5.900 aqui Lógico que o ideal é sempre comprar mais barato, né 5.900, tá Vamos ver aqui Uns 4.000, né Por ali Pessoal sem pretensão Alguma lança barato aí no mercado, tá Show de bola Beleza, hein, mano Smile Esse daqui, eu não sei se eu mostrei esse aqui lá Opa Vamos ver aqui Quanto que ele tava mais um mês Esse aqui tava barato Olha Aí, ó Só que dá pra pegar uns lances aqui, ó Tá vendo, ó 800 Vender pra 1.200 Por ali Show de bola Legal, mano Vendeu, será ou não Ó, vendeu 3 aqui Que foi Ó, ah Os modificadores aí, ó Tá vendo, ó Vendendo a 1.000 aí Show de bola Tão tirando o lance, né Tiraram os lances aqui E tal Vela, né Eita, eu perdi o vela ali Tão tirando aqui, ó 4.000, hein Rapaz O outro compraram E esse aqui? Então Não vou acompanhar, hein Vou deixar pra lá Esse aqui também Será que vem? Será que vem? Ô, danado Não vou disputar, não Deixa eu ver aqui Os caras vão querer tirar, né? Olha lá, ó Tiraram já Não Então, acho que eu vendi coisa Ah, vendi coisa aqui, ó Ah, vendi o vela aqui, ó 5.900, mano Show de bola, hein E os caras estão tirando aqui Olha lá, tiraram Eita, miserável 2 O cara deu 7.800 Caramba, mano 7.800 Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver que situação Que nós temos aqui Rapidinho, hein Rapidinho 7.300 Pô, mas tem aqui Por que ele deu 7? 6.300 Ó, 6 e Bom, nós temos 6.500 aqui 6 e 500 É, mano Tentar sniper ali, né? É o jeito, hein? Vou deixar Vou deixar Vamos ver aqui 5 Ó O cara levou, hein? Mas também foi bobo E aqui, hein? 6 Ixi, nem vou Esse nem vou Tá bom, hein, mano? Tá muito bom Show de bola Bom, vamos seguindo o nosso aqui, então Vamos seguindo Antes de seguir aqui, ó Dá pra tentar Exaipar aqui, mano Se aparecer alguma coisa aqui, ó Abaixo de 4, né? Até 5 ali Tá no lucro, hein? E hoje a tarde Tava 2 e pouco Bom, vamos seguindo aqui, né? É... Bom No modificador de posições Nós temos aqui Fechado Agora a gente vai colocar aqui, ó Estilo de entrosamento O que o pessoal tem feito aqui O que o pessoal tem feito aqui? Sombra 11,750 Então, a maioria das pessoas Já fazem isso aqui, né? Já fazem isso aqui A maioria, né? Então, ó 11,500 Tem? Deixa eu ver Ó, não tem 11,750 12 É, 12 mil coins aqui 11,750 Vai Aí você vê lance E tal Beleza Show de bola Vamos ver os lances aqui Como é que tá Esse aqui 10 Vamos ver lá Ó, tem lances aqui, ó Vamos dar aqui lance Dificilmente vence Mas é bom dar, né? Tenta dar lá em cima Que você tira o pessoal Que tem menos coins aí Do que você, né? Então, vamos lá 7,000 Aí você pode lançar Tem mais uns aqui Pode lançar até mais caro aqui Tem lance, tá? Ou tentar sniper Beleza? Abaixo de... Olha, tava aqui 11 Vamos ver aqui 11, ó Ó, ó Caracoles Puta Olha só Olha, olha só Aí dá pra sniper, né, mano? Mas... Se eu fosse mais rápido Eu compraria, hein? Olha só Quase 10 mil coins ali Facilmente O pessoal já faz Então, muito bom Outro que você pode tentar aqui, ó Caçador Né? Pega o caçador aqui Só que tá mais barato, tá? Ele tá aqui mais ou menos 6,500 Ó, 6... Dos 6,500 vende Deixa eu ver 6,600 Ó, 6,600 vende Tô achando bem barato Tá, pessoal? Ó, 6,600 vende Vamos ver mais aqui 6,800 É, aqui já tem alguns, né? Aqui já tem... Ó, 6... Beleza 6,6... Vamos considerar aqui, pessoal 6,700 6,600, vai Tem um ali e tal 6,600 Aí tentar sniper também, né, manos? Tentar pegar aqui por 4 Talvez 5, né? Sempre sai barato Também Essas cartas Ó, sai uma aqui 6 e pouco Não vou comprar, né? A gente deixa marcado ali Se sair mais barato A gente compra É uma cartinha que sempre O pessoal utiliza muito No final de semana, né? Durante seus jogos aí Então Eu acho que é uma carta Que tem uma boa saída Porém É bom sempre dar uma olhada ali Pra ver se tá valendo, ó Acabou de vender uma Deve ser a de 6,200 Foi ela mesmo E aí a gente tenta Isso aí Pra mais barato aqui Sempre sai Vocês viram que sai uma de mil De sombra, né? Que vale ali 11, 12 mil coins Tá bom? Mas Mas Como o pessoal já tá fazendo Quais Eu vou te falar Duas que o pessoal não faz, tá? Ou fazem bem pouco Que é o Ancora Uma das melhores aqui Tá? É Excetuando aí As outras duas anteriores Então Ancora 2,900 A gente consegue vender Então 2,900 Olha lá Exatamente 2,900 Vamos ver 3 3 demora um pouquinho Mas vende Então Consideremos aqui Ou consideramos aqui 2,900 Seria um precinho de venda Um preço mais Aceitável aqui Pro mercado Pra você vender Dentro de 10 segundinhos Aqui Né? Então Tentar Snapar Pegou aqui Pessoal 2,400 Pra baixo Já vai estar no lucro Se você vender Por 2,900 Né? 2 Não, não A gente não vai pegar essa Tá? Porque 2,700 Seria aqui Próximo Do preço de venda Que seria 2,900 Que é 2,900 Tá? Mas A gente já tá vendo Que tá saindo ali Mais barato Já foi vendido Tá vendo? Oh! 2,400 Aí sim Ah! Mas não deu tempo Tá? Já vendeu bastante coisa Ó Opa! Ó Hum! Iacu! Ai caracolos Já vendeu 2 Lançaram 2 2,900 Aqui Mas beleza Vocês já viram Que tem saído aqui 2,400 Sempre sai mais barato Tá? Deixa eu ver Lance próximo Aqui Ó Tem um de 2,200 Aqui Vamos tentar Ganhar Ó Tem uma de 2,000 Tem uma Opa! Tem uma aqui de Vamos buscar lá 1,300 Pouco difícil, né? Mais uma aqui Mas Não impossível, né? Legal E aí Opa! 2,900 Já não tem E aí Vamos aqui novamente Ó Vamos tentar pegar Ou você vai já No certeiro aqui Ó 2,400 Né? Vamos lá Vamos tentar pegar uma aqui Só pra ver se a gente consegue Comprar, né? Vamos lá Vamos seguindo aqui 6 O pessoal já subiu O like aí, né? Quem não deu o like Pessoal Se puder fazer aquela Gentileza, né? Aquela boa ação Do dia, né? A gente não pede mais nada, né? Só aquele like maroto Só pra ajudar aí, beleza? Show de bola Se você sentir vontade Lógico, né? A gente tenta fazer aqui O máximo pra ajudar vocês aí Tá bom? Isso aqui é mais pra quem tem Menos coins Quem é um pouco mais iniciante aí Tentar fazer algo fora aí Dos jogadores Tá bom? Da massa ali Ó Vamos pegar Ao invés de âncora Vamos pegar o outro aqui Que é o Catalizador Muito bom Uma cartinha que sempre Fica mais caro também Ela tá mais barato aqui Hoje, né? Então vamos lá Nos 1700 Ó 1700 Ó 1700 Vende, né? Tem uma de 1400 ali Mais uma saiu aqui E beleza 1700 vendendo Não vi se tem 1800 Mas ó Dá pra vender aqui 1700 Em 10 segundinhos Tá? Já vende aqui Vamos dar uma olhada Tem 3 Logo ela vai embora, né? Vamos ver se a gente consegue Pegar uma Mais barato aqui Uma cartinha que sempre Sai bem barato, tá? Vamos ver aqui Se a gente pega Umas de 1200 Pra baixo Vamos lá É que o horário Também não ajuda Lembra que eu falei, né? Tenta fazer nesse domingo Ali Ó Vamos tentar Sniper aqui, ó Vamos lá Vamos tentar pegar uma aqui Rapidinho Vamos lá Também não vou ficar muito tempo Nela, né? Vocês já viram aqui Eu acho que tá bom já Só anotem, tá? E tentem fazer ali Vamos supor que vai chegar Nesse domingo aí E o preço mudou Né? Você vai sempre tentar Ó, pronto Você vai sempre tentar A tangência Ó, pegamos bom bem aqui Tangencial 59 minutinhos Tá? 59 minutos Aqui a gente vai colocar 1700 Que ela já vende Seria o preço agora Beleza, ó Já vendemos uma aqui E a gente compra assim Ó, tem uma de Ó, 1500 Mano Não vou pegar não Mas uma carta legal, hein? Ó, pronto 1400 Vamos vender por 1500 Poderia lançar 1800 1500, ó Poderia lançar 1800 Mas vamos lançar 1700 Nela aqui Tá bom? Já é um lucro que tá entrando Tá? Um lucro Opa, um lucro que tá entrando Certinho? Não vou ficar muito tempo nela Que a gente já sabe Que já tá saindo bem Muito bom Vamos lá Ver o que já vendeu Vendeu 10 coisas, ó Vendemos 10 coisas Vou... Ó, o Vela já vendeu Ah, vendemos isso aqui Comprando 150 ali O Clop já vendeu mais um Os modificadores aqui 1000, 1400, ó Né? Não é isso? Ó lá Ih, faltou vender o técnico, hein? Vamos ver se a gente vai vender Compramos por 1000 e pouco, né? 1400 ali Bom, vamos zerar aqui, ó Já vocês viram que Viram que já Já vendeu, né? O que nós temos aqui ainda? Ó, vou tentar buscar Essa técnica aqui, ó Tá vendo esse ritmo? Geralmente é uma carta Que vende aqui Acima de 1000, ó Tem mais um lance aqui De 850 Ela bate aqui Uns 1200, 1300 Até mais, tá? Como é que a gente vai Alcançar ela Se ela é um Um... Um treino, né? Treino de jogador Aqui Então a gente vai tentar Filtrar Mais ou menos Da seguinte forma Vamos entrar aqui no mercado Que tá bem Fofo, né? Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar aqui Treino de jogador Tá? Legal Show de bola Ela é uma ouro Não raro, né? E dentro desse treino de jogador Tem aqueles De todos os atributos Ouro Vamos colocar ouro aqui Tem os prata também Bronze e tal Vamos buscar o ouro aqui, ó Vamos buscar aqui, ó Ó Cadê elas? Vamos dar uma olhada aqui Ó Passou ali Aqui, ó Tá vendo, ó Isso aqui que é bom, tá? Ela tava mais ou menos 2,900 Mas como é que eu vou fazer Pra filtrar esses 2,900 aqui? Bom É um pouco mais difícil Mas dá pra fazer Olha só A gente já viu que tá ali Próximo de 2,900 Mas como saber? Vamos supor que você não saiba, tá? Aí você vai pegar aqui, ó 700 Ó 800 E vai pegar até mil Tá? Vai ter que ser nesse intervalo, mano Porque se você pegar Abertamente Até mil Olha quantas cartas Vão aparecer na frente, ó Muitas cartas Muitas cartas E até você chegar nos 59 minutinhos Que é nosso foco aqui Nosso objetivo Ou vai dar um banzinho Tá? Então pra gente fechar isso daí A gente vai diminuir aqui A gama de cartas Então 800 a mil Vamos lá Tô buscando aqui Todos os atributos Obviamente não vai ter lá Ó Já tá lá na frente, tá vendo? Ó Já tá próximo dos 59 Já aqui, ó Os caras tabelaram ali Passando essa rank aqui E já chega lá Já chegou Tá vendo, ó Já não tem aqui Tá? Opa Mas tem uns ritmos aqui, ó 900, tal Tem uns ritmos, ó 900, né? Isso daqui nos interessa Porque ela costuma vender Mais É... Caro, tá? Uns mil Mil e duzentos Então eu não vou pegar 900 Porém Já chegou a bater Mil e duzentos hoje Tá? Mil e duzentos hoje Há duas horas atrás Então Vamos supor que a gente tava procurando o ritmo Então vai procurar Desde setecentos a oitocentos Oitocentos a novecentos Tá? É... Novecentos a mil Opa! Chegou lá Conseguiu A gente tá buscando ouro raro, né? Ou a todos os atributos Então, ó Mil e oitocentos a dois Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui nesse intervalo Ó Não tem Beleza Viu que tem poucas cartas? Coloca dois aqui Porque dois já não achou Então E vai dois e quatrocentos Vamos lá Aqui não tem Não tem Não tem Beleza Então a gente já sabe que dois e quatrocentos não tem Então vai dois e quatrocentos Nesse intervalo até dois e oitocentos Então vamos de quatrocentos em quatrocentos Não tem O ideal próximo dos cinquenta e nove Opa! Já achou uma aqui, ó Dois e oitocentos Tá? Quarenta e seis minutos Então quarenta minutos consegue vender a dois e oitocentos Vamos ver se tem mais Vamos ver Ó Próximo dos cinquenta e nove Aqui já Tabela Ó, tá vendo que tabelário é o ritmo? Ritmo é uma carta que vende bem, ó Tabelado dois e setecentos, dois e seiscentos, dois e oitocentos Tá? Foi tabelado E não tem mais Legal, mano Então dois e oitocentos já não tem Então vamos tentar sniper De dois Ah Vamos colocar aqui, ó De mil e setecentos A dois e oitocentos Vamos lá Vamos ver se a gente consegue achar mais alguma Estão dando um lance ali Tá? Ó Achou elas ali É a mesma São as mesmas Ó Dois e oitocentos, tá? Vamos ver aqui, ó Tem gente dando dois e oitocentos no lance, tá? Até três aqui Vamos ver aqui Os caras tabelaram quatro aqui Conseguem vender também Ó Dois e novecentos, tá? Ó Dois e quinhentos no lance Chega a bater dois e oitocentos Beleza Dois e oitocentos Chega a vender três Vamos ver aqui mais pra frente Dois e oitocentos É que tem essas ritmos aqui Tranquilo, ó Dois Passou aqui Dois Ah Vinte horas Quatorze horas É A de dois Ó Então vai ter que ser dois mil mesmo Então vamos lá Pra gente alcançar até dois mil Vai ter dois e cem A dois e oitocentos Vamos dar uma olhada Vamos ver aqui se vai achar Vamos lá Essas ritmos que vão atrapalhar Mas não tem lá a cinquenta e nove Tem A dois Ah Tem uma de dois e quatrocentos aqui Isso que atrapalha a gente Na IPA, hein Isso que vai atrapalhar Mas tranquilo Vamos tentar pegar aqui, ó Mais barato, então Vamos ver dentro desse intervalo aqui Geralmente aparece Próximo dos cinquenta e nove Viu que tem lá, ó Uh Quase, hein Viu que tem aqui, mano Já compra Opa Já compra Que é o que tá valendo, hein Vamos ver aqui Ouro Vamos ver se a gente Mais uma passada aqui A gente consegue pegar uma barato aqui Sempre sai, tá Outra dica pra quem Tá Vendo lá os Abertura de packs, né Tá em evento Dá pra fazer isso aqui também, ó Vamos tentar pegar lá novamente Próximo dos quenta e nove Aqui Opa Não saiu, ó Não saiu Mas tranquilo Vamos ver essa ritmo aí Vamos ver essa ritmo aí Vamos buscar aqui, ó Vamos ver aqui Seiscentos A setecentos e cinquenta Vamos ver se a gente consegue encontrar uma aqui Acho que não tem Nesse preço não tem Se tiver eu vou comprar Tá, ó Não tem mesmo, ó Realmente não tem E tá vendendo coisa, hein Vamos ver aqui, ó Oito cem e cinquenta Vamos ver se aparecem aquelas ainda Se apareceu Acho que eu vou até pegar, hein Manos Acho que eu vou até pegar aqui Ó, ritmo, ó Opa, setecentos Vou pegar, hein Vou pegar essa daqui Tem mais É, acho que não tem mais ali Ó, já dá pra gente vender Você vê que é um filtro difícil de fazer aqui Então poucos fazem Porém Bateu ali mil e duzentos O pessoal tá procurando Compra, tá Então mil e duzentos O pessoal consegue É, vender, tá Deixa eu ver aqui Opa, vendeu duas coisas Vamos ver aqui Foi Ah, os catalisadores, ó Já vendeu aqui Estão dando certo também Tá bom Lanças aqui Então a gente, ó Venceu uma aqui, ó Ela vende mil Opa Ó Ixi Seis mil, será que vai, mano? Ó Eita, olha Perdi essas aqui Ó, tá vendo, ó Ritmo, perdi por mil aqui, ó Tá E vende mais caro, tá Isso no lance, tá vendo Ó, o cara deixou Seis mil e cinquenta A cinco mil Aberto O cara deu mil E conseguiu levar Ó, eu consigo vender Essa daqui Por mil e duzentos Pra mais Então eu vou lançar aqui Mil e duzentos E não é só essa não Tem as É, prata também Que dá pra fazer E as bronzinha também Vamos ver se aparece aqui, ó Vamos ver se a gente consegue ver aqui Vamos ver nas pratas aqui Vou até baixar mais Aqui Ah, ritmo, ó Acho que ela tá até mais barato, né Deixa eu dar uma zoia Deve ser uns setecentos Ou seiscentos Vamos dar uma olhada aqui Até baixar mais aqui Vamos colocar seiscentos Vamos ver o que aparece aqui Aqui, acho que não aparece Não tem Seiscentos Não tem Não É, não vai ter Seiscentos Opa, tem uma aqui, ó Vou comprar, hein Seiscentos, ó Tava justo nos cinquenta e nove Ali, ó Não tem mais, hein Muito bom Vou vender mais aqui, ó Vou vender uns oitocentos Nela aqui Tá, lógico O ideal Tentar comprar mais barato Né Ó, vou tentar lançar aqui Até mais caro Oitocentos e cinquenta Beleza Volto a repetir Quem tem poucas coins Acho que dá pra fazer Esses macetes aqui Né Bronze É a mesma coisa Tá bom Bronze Tenta pegar aquele Aqueles todos os atributos Bronze lá também Ou prata Né Vamos dar uma olhada aqui Os pratinha Deve ter Aqui, ó Mil duzentos Ah, então vamos ver aqui Opa, isso mesmo, né Isso mesmo Mil duzentos e tal Vamos ver aqui Quanto que ele tá valendo aqui Vou baixar mais aqui Opa Ah, então ele tá bem barato aqui Deve estar uns oitocentos, né Vamos ver aqui Vamos ver se ele tá uns oitocentos Quatrocentos Ah, aqui não tem É mais ou menos isso aí Uns oitocentos, né Opa Ó, setecentos Eita Ó, oitocentos consegue vender, hein, manos Oitocentos consegue vender O pegado de setecentos aqui também É isso mesmo Oitocentos, né Consegue vender ali Até um pouquinho mais Mas dá pra vender aqui uns oitocentos Aqui, ó Setecentos Vou colocar uns cincuenta Lógico, né Pra compensar E vou colocar aqui Oitocentos Pronto Seiscentos e cinquenta Oitocentos Tá bom Lógico Isso aqui Você vai ter que ter Uma paciência maior Porém Você consegue encontrar Até mais barato, tá Vamos ver aqui, ó Mais uma passadinha aqui Ó Ó Encontrei mais duas aqui De seiscentos e cinquenta Ó Sem Sem muito esforço, hein Vou lançar oitocentos e cinquenta Nela aqui, vai Pronto Seis, sete, oito Tá bom Opa Beleza Durante a semana Ela chega a bater um pouquinho mais caro Viu, manos Que eu já comprei, né Vamos ver se eles conseguem pegar Mais barato aqui, vai Vamos lá Mais uma aqui Eu tô dentro do intervalo de trezentos a setecentos Não é isso? Ó Não encontrou Agora não achou Aí vai de passada aqui, né O ideal é tentar fazer isso aqui Na carta ouro Lá Que é um pouco mais caro, né Ó Tentar pegar na carta ouro Aqui, ó Lógico que vai ter que Vai ter que ir lá no cinquenta e nove O pessoal lança lá errado também, tá Mas aí Lógico Vai de Ó Acho que não caiu aqui Ó Dribble tem um monte ali Um único cara lançou, né No mínimo É Não vai ter aqui, não Certinho Bom Acho que Por hora Acho que tá bom, né Manos Que dá pra Vamos só voltar naquele jogador lá Que eu fiquei intrigado aqui Opa Fiquei intrigado aqui Deixa eu ver Quanto que ele tá valendo ainda aqui Rapidinho Olha só Sete É, mano Seis e Ó Seis Seis e seiscentos Hein Seis e quinhentos Seis e seiscentos É, mano Seis e seiscentos É que o mais barato Hein Tem um lance Mísero Setecentos Aqui Vou até subir aqui Seis Caracoliz Mano Tem um outro aqui, ó Vamos ver aqui Vou lançar Acho que tá bom, né Manos Por hora Tá bom Me sigam lá No Twitter Tá Tá aparecendo na tela aí No nosso grupo No Telegram Né Cara que tiver coragem Aqui, ó E paciência Tenta Snapar uma baratinha Aqui, ó Pessoal que não tá ligado Lá, né Consegue pegar Vai lá, ó Vamos liberar aqui Que é o que nós vendemos Já, ó Legal Os técnicos holandeses Não venderam aqui Mas ele tá bom Vou até entrar lá Novamente, mano Vou até entrar aqui Vamos ver aqui, ó Vamos dar uma olhada Aqui nos managers Vamos ver os holandeses Aqui Como é que tá isso aqui Vamos lá nos Três e quinhentos Vai Baixo um aqui Opa É, essa faixa aí, né Esse daqui Três, ó Vou dar esse lance aqui Vamos ver se tem mais E o ouro Acho que o ouro Não vai ter, né Ó Mas tem, mano E prata, hein Deixa eu ver os pratinhas Ó Eita, danada Também não tem os prata, hein Só tem os bronze aí Deixa eu dar uma olhada Nos bronze, então Quantos tem? Ó A maioria aqui A maioria É acima de quatro mil, mano Poucos aqui São três e pouco Tá, ó Esse daqui, ó Ó Tem, ó Tem lances aqui Tá vendo, ó Eu comprei um Acho que foi um desses aqui Mil e quatrocentos, né Eu já pus pra vender lá Então Eu comprei por mil e quatrocentos Se eu ver que eu não vendi Em três passadas Geralmente ele vende Se eu ver que eu não vendi Eu vou e tento baixar Cem coins Por ali Né Ó Já vendeu alguma coisa aqui Vai Ah Ó Ó Tá vendo, ó Se eu lanço um pouquinho mais caro Eu consigo vender também, ó Ó O pessoal já comprou, ó Oitocentos e cinquenta Tem um de oitocentos E o resto é oitocentos e cinquenta Então, meu Sem esforço, tá Conseguiu fazer Tá bom Dá pra fazer isso aí Bom, acho que é isso aí Dá pra O que mais aí Ó o vela Ó o vela ganhei, mano Será que tá quanto, hein Esse aqui, hein Uh, olha, mano Eita dano É quase o cara leve, hein Barato, hein Vou deixar não, hein Vou deixar não Esse aqui, ó Vamos ver aqui E esse vela aí, mano Tá quanto Será que eu ganho esse? Tá seis e quinhentos, né Vamos ver se ele vai deixar Ó Ó Vamos ver aqui Vai deixar, hein Vai deixar, hein Deixa eu ver aqui Ô Vencemos, hein, mano Vamos lançar lá Deixa eu ver aqui Esse Deixa eu ver Esse vela aqui Quanto que ele tá, né Se eu fiz besteira Vamos ver aqui Acho que não Vamos ver aqui Olha, cinco Ah Ah Ele já caiu, mano Deixa eu ver aqui Por quanto que eu comprei Eu não lembro Quatro e quinhentos Quanto eu comprei, hein Mano Agora danou Opa Ah Quatro e trezentos, né Ah Vou lançar cinco e pouco, hein Será que eu venço esse aqui? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Deixa eu ver esse vela aqui Cinco Certo Deixa eu só ver Se eu vou ver Ai, filha da mãe Vamos ver aqui Cinco e quinhentos Cinco e quatrocentos Opa Ah Os caras estão tirando aqui Ó Tá vendo Compraram por três Aquele ali, hein Ó Esse eu deixo Ele vence, hein Vou lançar lá em cima Vou lançar lá em cima Fazer o seguinte aqui Colar nove Isso Vamos ver aqui Seis Seis duzentos É Seis duzentos Acabou de sair Deixa eu ver Seis e quinhentos Seis Seis centos Mano Seis e quinhentos No mínimo, mano Ó Seis e quinhentos Seis e quinhentos E se ficar snipando Dá mais, hein Seis e quinhentos Ó ele aí, ó Cinco Ah, vou lançar Você viu, ó Perdi o técnico ali Então, mano Tá valendo Quero saber Deixa eu ver aqui, ó Seis E quinhentos Beleza Ele parece o cozinheiro lá do Do SBT Ó, mais um aqui Lógico que é bom pegar mais barato, né, mano Esse aqui eu peguei Eita, mano Quatro, ó Se bem que tem uns e três ali, hein Deixa eu dar uma olhada aqui Que gambiarra que eu vou fazer nesse velo aí Só tem mais um aqui, hein Logo vende o meu, hein Deixa eu ver Seis e quinhentos Quantos tem? Seis e quinhentos É, não tem mais, hein Só tem o meu ali E mais um aqui empatado Ó, mano Deu ban Ó, danado Acho que tá bom, né, mano Deu uma hora mais ou menos Caraca Muito trend, hein Bom, acho que dá pra vocês tentarem fazer isso aí Eu já vou encerrar por aqui mesmo E... Vou pegar aquele velo lá Vou tentar lançar um pouquinho mais caro Ele deve vender, tá? É... Vou tentar lançar um pouquinho mais caro ele lá Mas eu vou fazer uma gambiarra ali Tentar comprar os que estão na frente ali Tentar vender com uma porcentagem de lucro, né E tentar vender o meu um pouquinho mais caro Mas acho que dá pra... Dá pra vender o meu aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu ver como é que tá esse... Esse velo aqui Só pra gente... Ver por quanto que eu vou lançar ele aqui, né Lembrando que ele tava aqui mais cedo Ele tava aqui... É... 3,800, né 3,800 Já vi 4 Ó... 3... Opa, 3 usei 3 e... E se eu compro e vendo por 4,500, hein, mano? É, tem pouco, hein? Olha o doido Olha o doido Olha o doido Vamos tentar aqui, né Ah... Ah... Donado Ah, vou compensar isso daqui, né Lógico Vamos ver se a gente consegue vender, né, manos? Não façam essa façanha, hein? Deixa eu ver 4, não Ó... 3 A gente vai tentar vender aqui, ó 4,200 Mais um aqui, ó 4,200 Beleza A gente pega esse meu aqui, ó Pra gente não ficar no prejuízo Né 3, 4, 5, 6, 7 Vamos tentar vender aqui, ó 4,700 Né Beleza Show de bola É isso daí Vamos sentir 4,500 ali É que tem pouco, né, ó Saiu 1 de 4 aqui agora, ó E tão dando um lance de 4 Então vai vender, mano Mano, vai vender Ah, vai vender Os 3,200 que eu comprei Aí vai vender com 4 e pouco Não tem como E se eu ficar snipando Dá mais aqui, mano Pega 1 de 2 e pouco aqui, hein Mais cedo eu peguei vários, né Acho que dá pra fazer um trade legal aqui Eu lancei de 4,700, né Deixa eu ver quantos tem Ah, nem tem muito Nem tem muito Acho que eu sou até doido de comprar esse aqui É vender por 4,500 Ah, tá no lucro, né Um lucrinho, mas tá 4, 4,500, né Tão dando um lance de 4 aqui, ó Pra você ter uma ideia, ó 3 Rapaz, ó E tudo no mínimo 3 ali, ó E tem poucos, hein Acho que eu vou estar no lucro, hein Logo vende os meus lá Se vender eu lanço no Twitter, hein Vou até zerar aqui, ó Beleza Vou zerar aqui, ó Pronto Esse doido aqui, ó Paguei 1,400 Ah, eu também tô lançando 3,800 nesse aqui, né Tentar baixar esse aqui Se eu baixar pra 3, vende Mas não quero desvalorizar ele, né, mano Não quero desvalorizar E aqui? Aqui, ó Perdi por 3, tá vendo, ó Ó, esse tá bom, hein Ó, eita Nem tem mais, hein Show do ó Ó, eu arrisco até um Ó, 2 mil nesse aqui eu arrisco, hein Claro Vamos ver esse aqui Ó, não tem mais, ó Eita Vai comprar o meu daqui a pouco, hein 4 e pouco Vai comprar o meu, hein E aqui? Se eu vencer esse aqui Tá bom, hein Olha só Show de bola Bom Ahn É isso aí, mano Eu acho que dá pra Dá pra gente Deixa eu ver só esse aqui É, mano Logo vai vender aqui Vai passar pro meu Porque não tem mais Muito bom Mano, acho que tá bom por hora Tá Isso aqui é pra quem tem poucas coins Tal Depois a gente passa pra Pessoal que tem mais coins aí A gente volta Vocês viram que a gente subiu muitas coins Acho que quase 700 mil Quase É, 700 mil praticamente, né 700 mil A gente doou coins, né E mesmo assim subimos mais Era pra gente ter até mais ali Beleza? Sempre uma hora só de trade por dia No máximo, né Isso quando dá Então acho que tá bom, hein Acho que tá bom Acho que 10 Acho que tá Quantos milhões ali De lucro de transferência Aqui a gente não tem Ah lá, tá 19 mil Quase 20 milhões ali Tá Uma horinha só de trade por dia Acho que tá Excelente, né Manos Excelente Acho que Quem tem mais tempo aí Consegue fazer mais, né E é isso aí Show de bola Tranquilos Bom Vamos esperar ver se vende Vendeu aqui Eu lanço no nosso grupinho Lá no Telegram Tá bom Se vendeu os velos aqui Vendeu o Kolarov, né E a gente vai lançando lá pra vocês Então me segue lá também Quando não dá pra gravar Eu posto lá E posto no Twitter também Um abraço, mano Tchau